colega, nós estamos aqui uma vez aqui no chiqueiro criação dos porquinhos milo aqui, os porquinhos pretos pelados mas hoje eu estou fornecendo para eles casquinha de soja, germil e soro e milho e sorgo mas eu quero dizer o seguinte, no início eu fiz esse chiqueirinho aqui chiqueirinho rusco aqui de palete, parame, farpado como eu preciso separar eles, são oito, eles estão brigando, os maiores batendo os maiores já tem uma fêmea mojando, eu fiz mais quatro chiqueirinho aqui ó, três por três, esse aqui é mais, esse aqui é quatro por três maiadinho está aqui, não me larga tem três chiqueiros aqui para baixo três por três e eu fiz mais uma manga por fora aqui, para ficar fácil para trabalhar com eles né, passar um porquinho para o outro, um chiqueiro para o outro fiz de postinho bem feitinho ó, dobradiço bem feitinho aqui a vantagem é que aí está lá que deu palete para nós né eu paguei o frete, 150 reais de frete para trazer ó tudo tem postinho ó um, dois, três né eu estou com dobradiço quatro com esse aqui ó por que que eu fiz isso? porque aqui eu quero engordar um porco, eu vou tratar dele diferenciado aqui eu vou pôr a porquinha que está mojando para parir, vai ser a maternidade, ela tem que comer menos que ela não pode engordar para parir né, senão dá problema no pasto e aqui eu tenho um leitãozinho eu tenho um leitãozinho que está mais fraquinho, eu vou separar ele para tratar dele diferenciado também, eu já comprei ração de crescimento né e aqui ó eu descobri um criador de porquinho caruncho comprei um casalzinho de leitão dele, então vai vir um casalzinho de leitão então está aqui o chiqueirinho, três por três ó esse arame aqui é muito importante por baixo ó isso aqui que não deixa o porco mexer por baixo no chiqueiro esse arame por baixo ó está vendo? esse arame por baixo então a paleta está amarrada desse arame nesse arame e nesse e aqui é a casinha é com paleta também ó já vou pôr só um lona um lona plástico por cima vou pôr umas folhas desse desse coqueiro aqui pôr por cima para ficar fresquinho um lugarzinho fresco aí para tampo de plástico por trás também para não entrar vento né fica um lugarzinho mais mais quentinho aí para ele dormir para ele esconder caso na época da chuva né então é rústico mas é funcional ó e esse espaço aqui ó né porque o portão daquele chiqueiro é lá ó se eu quiser trazer um porquinho para cá eu solto aqui dentro e passo para cá ó isso aqui é só para manejar eles aqui dentro você sabe qual foi o valor disso aqui eu gastei três dias de serviço eu tive que trazer um ajudante né então gastei trezentos reais de ajudante cento e cinquenta do frete gastei mais duzentos do arame eu sei que somando tudo não chega a oitocentos reais então com oitocentos reais eu fiz os quatro chiqueiros o bebedorzinho vai ser simples esse mesmo de tambor o bebedor vai ser é tipo esse aqui né automática com a boia dentro e vai fazer aquela casinha no canto também então é viável aí está lá que dá o soro né eu não recomendo dar soro para o porco que vai engordar né porque o soro é muito forte às vezes pode alterar o sabor da carne mas o porco que vai engordar aqui no meu chiqueiro vai comer só milho mesmo milho, abóbora né soro soro não soro é para a porca parida, para os leitão né então está aí pessoal só mais um vídeo aí esse vídeo seria para isso vou mostrar aqui com oitocentos reais você faz quatro chiqueirinhos dá para você criar seus porquinhos na sua chaca né se você não tem paleta você pode fazer de vara mesmo né de vara, de ripa, de resto, de serralheria, de serra serraria né estranho e faz um videozinho pessoal então está aí mais um vídeo aí Deus a ser metido, Deus seja louvado confia no senhor e o mais ele fará inscreva no meu canal e eu inscrevo no seu cresce você, cresce eu, cresce o YouTube Deus acima de tudo e aí e aí e aí